Gente, olha a construção da nova ponte de concreto armado sobre o córrego Salobinha está prestes a ser concluída. Com o objetivo de finalizar a obra ainda neste mês, a empresa responsável pela construção, a Alves Construtora, trabalha incansavelmente para garantir a entrega dentro desse prazo. A nova estrutura de concreto, localizada a algumas centenas de metros da área urbana da cidade, na vicinal que leva a comunidade rural da região da Matrinchã, vai substituir a antiga ponte de madeira, que demandava constantes reconstruções e manutenções devido aos períodos de chuva. No sábado, ocorreu o lançamento das vigas e a gente acompanhou o momento, que você vai conferir nesta reportagem que preparamos em nome dos nossos parceiros. Banco Sicré de Araxingu, Alto Posto Tambaúde Aparecida do Rio Claro, Wi-Fi, a internet do Eliton e Lava Jato Guga. A nova ponte com 3 metros de altura, 15 de comprimento e 4 metros de largura, representa uma solução definitiva para os problemas enfrentados pelos produtores que trafegam pelo local. A construção da ponte de concreto sobre o córrego Salubinha, a cerca de 700 metros do início da área urbana de Montes Claros de Goiás, na vicinal que leva a região rural da Matrinchã, é a realização de um antigo sonho dos produtores rurais da região. Essa é uma ponte muito importante para a região, né? Era uma ponte que vai trazer muitos benefícios aqui para a região de Salubinha, que está vindo a produção de soja para cá para a região. O pequeno produtor também que tem seu leite para tirar, seu gado para tirar. Então é uma ponte muito importante que a gente pegou esse desafio, né? Para construir mais uma ponte aqui no município e graças a Deus, finalizando, jogando as vigas em cima ali, daqui a pouco tempo a ponte está pronta aí para o pessoal passar. Um compromisso que eu fiz com todos os produtores rurais, que os recursos oriundos do agro, ele vai voltar para o agro. Nós vamos tirar só os 15% da saúde e os 25% da educação que é de lei, vamos investir na saúde e educação, o restante nós vamos devolver 100% para o agronegócio aqui do nosso município. O Silmar com sua esposa Soneir possuem uma propriedade às margens do córrego Lajeado, na região da Matrinchã. No início do ano passado, eles comemoraram a entrega da ponte de concreto sobre o córrego Lajeado. Há cerca de 20 anos, a família passa por esse local. Por diversas vezes, eles já testemunharam a enchente cobrindo a ponte de madeira, impedindo a trafegabilidade deles e de outras cerca de 80 famílias de pequenos e médios produtores rurais da região. É uma obra de grande importância aqui para nós, nós moradores que moram aqui na região da Matrinchã, porque eu mesmo, como eu passo aqui todos os dias aqui, no tempo da chuva mesmo, já peguei esse córrego aqui por cima da ponte, né? Várias vezes, caminhão pesado demais, também não pode passar aqui. E agora, mais um benefício que nós estamos recebendo aí, já ganhamos lá para nós, na nossa região. E agora mais essa, se Deus quiser, vai ficar pronta. Tem só que agradecer o prefeito e a construtora também que está aí empenhada em fazer o serviço. E daqui para frente, só melhorar no município, porque está ficando bom. Se Deus quiser, as coisas aí para frente, tudo certo, vai ficar bom. Para a gente que mora na fazenda, tem que ter uma ponte boa, né? E graças a Deus agora vai ter uma bem feita, que não vai ter perigo de ser rodada. Todos os anos a gente sofre nessa ponte, porque aqui é uma ponte de madeira. O prefeito pede para organizar, para arrumar, mas vem a enchente, vem a chuva. Tem vezes que os moradores não têm como ir à cidade. Por quê? Porque fica cheia, passa a água por cima da ponte, não tem como os moradores, produtores rurais, transitar aqui neste local. Hoje, está aí a prefeitura municipal, juntamente com a Alves Construtora. Parabéns, Alves Construtora, pelo trabalho que está fazendo em nosso município. Não só nessa região, em todo o município. A Alves Construtora está trabalhando em prol da nossa população. O radialista Vilmar Moraes conhece os produtores que trafegam pelo local. Ele disse que a ponte vai contribuir muito para a qualidade de vida dos moradores. E lembra que a prefeitura já construiu outras duas pontes nesta mesma região. O prefeito já fez outras pontes aqui nesta região, lá na Matrichã, Corgo da Matrichã, ótima ponte. Fez uma ponte também lá no Corgo Lagiado, no qual dá acesso à chácara do meu solo, onde a gente vai direto. O investimento total para a construção da ponte é de R$ 510.607,00, sendo que R$ 238.856,00, é proveniente de emenda parlamentar do deputado federal Adriano Dubaldi e R$ 271.751,00 de recursos próprios do município, o que demonstra o significativo aporte da prefeitura, que investiu mais de 53% dos recursos necessários para a construção da ponte. Então, é o trabalho levado a sério, é o recurso do município investindo nas coisas certas, no lugar certo, procurando trazer um desenvolvimento para o nosso município, uma qualidade de vida melhor para todos os cidadãos de Montes Clarense. Então, esse é o nosso objetivo. E a gente fica feliz de poder estar realizando todas essas obras, essas conquistas para Montes Claros. Uma vez que o nosso município, cada ano que passa, ele vai se desenvolvendo, mais empresários vão chegando, mais investimentos vão chegando. E o município, o poder público, tem que fazer a sua parte. O agronegócio é muito forte, aqui em Montes Claros não é diferente. Então, nós estamos aí procurando trazer umas condições melhores, umas estradas melhores, com condição real de todos que precisar de utilizar das estradas do município, tenha condições de estar aí levando desenvolvimento, tirando os seus produtos da terra. que estão produzindo no nosso município. Não podemos deixar de agradecer ao prefeito José Vilma Maciel, ao vice-prefeito Danilo Bernardes, pelo trabalho que está fazendo em nosso município. Agradecer também o deputado federal Adriano do Baldi, que trouxe mais de 7 milhões de emendas para o nosso município. Inclusive, essa ponte aqui foi emenda do deputado Adriano do Baldi, deputado federal. Olha, a nossa região da Matricham foi beneficiada na gestão do Vilma Maciel, com mais de 1 milhão em obras aqui na nossa região. Mataburros, pontes. Obrigado prefeito, obrigado Adriano do Baldi, obrigado vice-prefeito Danilo Bernardes. O esforço e o empenho da Alves Construtora é para que esta nova ponte seja entregue ainda neste mês de junho para a inauguração. Então estamos felizes de poder logo logo estar entregando mais essa tão importante obra aqui para o povo e para o município de Motos Claro. E, se Deus quiser, a gente vai ter condição, sim, até o fim do mandato, concluir muitas outras obras, muitos outros desafios que nós temos, muitos outros compromissos que nós fizemos com a nossa sociedade. Se Deus quiser, a gente vai conseguir, sim, cumprir todos e vamos deixar aí o nosso Montes Claro aí com a cara melhor, município melhor para se investir. Temos mais novidades que estão chegando aí, viu Gilmar? Logo, logo a gente vai estar anunciando outras conquistas aqui para o nosso município. A Alves, ela vem desenvolvendo um papel muito importante aqui no município, a gente só tem que agradecer primeiramente a Deus e ao prefeito que sempre está nos apoiando, está nos ajudando, confiando na nossa empresa, nossa empresa que vem já fazendo várias obras grandes no município, como a gente finalizou aí a Ponte Rio dos Bois, Ponte Corco Ponte Alta, Câmara Municipal, várias outras pontes pequenas na região. Então, a Alves, ela é uma empresa que, graças a Deus, está trabalhando muito. Tem muita obra particular de residências na região, fazendas. Então, graças a Deus, está tudo correndo muito bem, a Alves está entregando todas as suas obras. Além desta ponte em si, a Prefeitura pretende corrigir definitivamente um outro problema, que ocorre constantemente no período chuvoso, nesse pequeno trecho de 700 metros, entre a margem da área urbana, a ponte do Corrego Salobinha. Em temporada de chuva, toda a enxurrada que desce pela Avenida Brasília deságua aqui no Corrego Salobinha, passando pela estrada que dá acesso a essa ponte. Essa água pluvial causa grandes erosões, danificando a estrada de forma a impossibilitar a trafegabilidade. A correção técnica vai garantir que a estrada não seja mais danificada pelas chuvas anuais, melhorando significativamente a infraestrutura local. A gente já teve uma primeira conversa com o prefeito, até essa semana, ele está com um planejamento de sim fazer a tubulação de água pluvial aqui da saída, porque é uma estrada muito difícil, que na época da chuva dá muito problema. Então, com essa ponte, o pensamento dele sim é fazer a rede pluvial para evitar desgastes aqui na região. A atual administração pública municipal de Montes Claros de Goiás tem se destacado pela construção de diversos bueiros e pontes de concreto armado, substituindo as antigas estruturas de madeiras em várias regiões rurais do município. Só aqui nessa região, essa já é a terceira ponte que está sendo construída. Um exemplo notável é a ponte sobre o Rio dos Bois, que foi nomeada Ponte Geral do Leite, em homenagem a um produtor local que colaborou na construção da primeira ponte de madeira e em suas sucessivas reconstruções, quando levada pelas enchentes. Um sonho antigo dos moradores da região do Rio dos Bois foi realizado na atual gestão da prefeitura. É um trabalho que vem sendo feito de um adeus do começo da nossa gestão. Se você se lembra que quando nós assumimos o município, lá em 2020, 2021, nós já tínhamos o desafio da ponte do Rio dos Bois. Graças a Deus demorou um pouco, mas em 2022, fim de 2022, nós inauguramos aquela tão importante ponte. Uma ponte aí de 34 metros, que está valorizando e servindo toda aquela região. Na chuva daquele ano de 2021, mais de 20 pontes de madeira, a chuva levou. E aí, graças a Deus, nós conseguimos substituir todas, por ponte de concreto, por bueiros, a duelas, que resolvemos definitivamente esses problemas. Agora nós vamos começar a ponte do Recreio, que é uma que também deu problema no ano passado. Já está contratada, a empresa já está contratada e já está trabalhando aqui para, logo também, essa ponte também vai ser executada. Com a substituição quase completa das pontes de madeira por estruturas de concreto, a gestão atual reafirma-se o compromisso com a segurança e o desenvolvimento das áreas rurais de Monte Claro de Goiás. A nova ponte sobre o Correio Salobinha é mais um passo importante nessa direção, proporcionando aos produtores uma travessia segura e duradoura. Além disso, a ponte vai garantir o escoamento de produtos agropecuários por caminhões de grande porte. A gente sabe que muita coisa ainda precisa ser feita. A gente só pede um pouco de calma e paciência para os nossos produtores, que nós estamos trabalhando para isso. Se Deus quiser, logo, logo, muitos gargalos, muitas dificuldades que o município está enfrentando, a gente não vai enfrentar mais. Agradecer mais uma vez ao prefeito José Vilma Maciel, ao vice-prefeito Danilo Bernardes, ao secretariado envolvido nessa ação. Parabéns para vocês. Quem ganha é a população. A gestão está dando certo, a população ganha com isso. Prefeito que mostra resultado aqui em Montes Claros de Goiás. Legenda Adriana Zanotto